A medicina é uma coisa maravilhosa, é uma coisa sublime, é uma coisa linda. A medicina é um campo amplo, eu diria assim que ilimitado. Eu sempre acho que qualquer pessoa que faça medicina vai se encontrar. Porque medicina não é ver sangue. Medicina não é cortar. E hoje se discute muito, inclusive, o próprio curso de graduação, se questiona muito, por exemplo, a anatomia e essa relação com o cadáver, que tem uma história, na verdade, hoje é um rito de passagem, eu entendo assim. Você não tem mais necessidade desse rito de passagem. A medicina é muito mais do que isso. E hoje a medicina se volta muito, até porque ficou muito tecnicista, de certa forma, ela se volta muito para as humanas sociais. Porque para dar conta da abordagem do ser humano como um todo, não pode ignorar a emoção, o sentimento, o psiquismo, enfim, todo o contexto humano que não é só o biológico. Então, a medicina, para mim, é isso, é muito ampla e ela é quase que limitada, porque ela se lança para a vida. Música Música